E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um resuminho pra você de quem somos nós, de quem sou eu, né? Você tá aqui no canal da Família Pé Vermelho. Eu sou a Tati, tenho meu marido, que é o Flávio, e nós temos duas filhas, que é a Fabi e a Diva. A gente, durante a pandemia, criou esse canal, compramos uma Kombi, reformamos elas pra viajar e tudo. Reformamos junto. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Se você já é inscrito no canal, já deixa o seu joinha. Você que é novo, você que tá chegando agora, você que já vem acompanhando a gente há um tempo, também deixa o seu joinha, porque ajuda muito no crescimento do canal. O YouTube entende que o vídeo é bacana e já anda pra outras pessoas. Essa é a nossa Kombi, a Dominga, já finalizada, com todo o processo da reforma dela. Mas a gente tem vídeo aqui no canal, já com o tour dela. A gente vai deixar pra vocês, no final desse vídeo, a sugestão. Aproveitamos, passeamos bastante também, né, com as meninas. Quase todo mês a gente ia passear. Pra quem já acompanha a gente, sabe que há um tempo atrás, eu fui fazer uns exames de rotina, que não tava muito bem, e acabei descobrindo que eu tava com um tumor neuroendocrino no intestino, que é um tipo de câncer raro. E isso mexeu muito com a cabeça da gente. Fez a gente ter uma transformação, assim, sabe, na vida emocional, psicologicamente mesmo, assim, bem mexeu bastante. Mas toda a nossa vida, a gente começou a se reorganizar, pensar o que a gente quer realmente pra nossa vida, quais são os nossos planos, sabe, a gente passou por um turbilhão. A gente quase vendeu a Kombi, e a gente pensou em vender, e depois não queria mais vender. A gente passou por momentos, assim, de muitas decisões que a gente não sabia nem pra que rumo tomar, sabe. Então, tava bem complicado. Então, a gente conseguiu se organizar, tá conseguindo se organizar financeiramente, pensando nas nossas metas, o que a gente quer pra nossa vida. Se você já acompanha a gente há um tempo, você sabe que a gente não mora na estrada. Mas pra você que é novo, que tá chegando aqui, não pense que a gente mora na estrada, igual muitos youtubers por aí. Não, a gente não mora, porque a gente não tem realmente uma condição financeira que vá nos sustentar na estrada. No momento, a gente trabalha, SLT, a gente tem umas rendinhas por fora, tem umas rendinhas por fora. Nosso objetivo é morar na estrada um dia, é morar na estrada um dia. Mas no momento, não dá. As nossas filhas estão em fase escolar, então a gente é bem pé no chão. A gente sonha, mas a gente tá fazendo de tudo pra realizar. Então, eu falo pra você, aqui é um canal de vida real mesmo. Nada de ficar inventando historinha, de ir muito fora da realidade. Aqui a gente é igual, todos nós aqui somos iguais. A gente mostra a realidade pra vocês, os perrengues e também as coisas boas que acontecem com a gente. Essa é a Kombi Dominga. Ela foi pensada e projetada com muito carinho pra acomodar toda a minha família. São um total de quatro pessoas. Essa é a nossa primeira versão da Dominga, onde cada detalhe foi, na verdade, cuidadosamente elaborado pra proporcionar uma experiência única de viagem e lazer. Mas a Dominga, ela tá passando por uma nova reforma. E vem aí a Dominga 2.0, que vai ser uma versão muito melhor dessa Dominga aí, que já era ótima. Geralmente, o pessoal faz o banco cama mais curtinho. A gente é espaçoso, gente. Vou ser bem sincera, a gente é espaçoso. Então, a gente vive bem grandão. Não fizemos armários? Não fizemos os armários, que é o guarda-roupa. Pra ficar a cama grande. Pra gente, a cama grande é mais importante. E aí, a gente carrega as nossas malas. Cada um carrega uma mochila com as suas roupas. Então, a gente deixa lá na frente e tranquilo, sem precisão do guarda-roupa. Dá pra dormir tranquilo até três pessoas aqui dentro, gente. Ela é muito grande, muito grande mesmo. A gente já dormiu três pessoas aqui. E foi tranquilo. Lógico que duas pessoas é melhor, né? Do que três. Fica mais espaçoso. Imagina em dia de calor. Se você fizer aquela cama menorzinho, fica todo mundo grudado. Ah, não. Pra gente tem que ser bem grandona. Bastante espaço é melhor. Principalmente na hora de dormir. Bom, gente. Vocês conheceram aí a Dominga 1.0. A gente tá modificando ela. Porque desse jeito que ela tava, nessa banco ou cama, cabia três pessoas. Então, a gente, em dia de chuva, dormiu. Três pessoas ali. E a diva, que é menor, dormia na frente. Lá nos bancos da frente. E em dia normal, dia de calor e tudo mais, dormia dois na Kombi e dois na barraca. E é isso que a gente tá mudando na Dominga 2.0. Agora, cabem os quatro dormindo dentro da Kombi. De uma maneira bem mais confortável. A gente tá indo, nada mais, nada menos, que pra Campinas. Buscar a Dominga, que o teto dela já tá pronto. Chegamos pra pegar a Kombi. E aí, galerinha, beleza? A hora que abrir esse portão aqui, a gente vai visitar a Dominga. Ver como que ela tá. Cidade, ó. Vamos ver. Esperar agora pra ver a Kombi como é que ficou. Tô de pé mesmo com a cama montada. Pessoal, a cama tá montada aqui agora. Show! Vamos lá em cima. Uh! Olha lá. Tamanho! Agora, já com o tetinho ali, indo embora, né amor? Partiu, Sonocaba. Olha o nosso tetinho ali. Agora, finalizar os acabamentos da Dominga. Fizemos a primeira montagem do motorhome aqui dentro dela. Aproveitamos, viajamos bastante. E agora a gente tá na segunda etapa, Dominga 2.0. A gente fez o teto retrá, gente. E agora, já com o teto retrá, gente. E agora, já com o teto retrá, gente. É isso aí, pessoal. Por que a gente fez esse teto... É isso aí, pessoal. Por que a gente fez esse teto retrá, pessoal? Porque quem acompanha a gente no começo do vídeo já sabe que a gente passou muito perrengue com barraca. Por que barraca, né amor? Porque a gente tá em quatro pessoas pra viajar dentro dessa combinha, pessoal. É eu, minha esposa Tati e as nossas duas filhas. Fabiana e Diva. É isso mesmo, é as duas. Quando a gente fez a primeira montagem da Kombi, a gente fez essa cama. Dá até pra ver aí, ó. Que ela é de fora a fora. Não tem armário em nenhum dos dois cantos. Isso, se no caso tivesse muita chuva, daria pra dormir os quatro aqui dentro, que dormia um na frente também. Isso, um ali onde tem os bancos da frente dormia e aqui dormia três pessoas. Ficava apertado? Ficava. Ficava muito. Então, a gente sempre tava procurando umas barracas diferentes. Aquelas barracas de colocar por fora da Kombi ou umas barracas artesanais que o pessoal fez. Pra gente ver se a gente conseguia colocar uma barraca pra gente fazer na domingo, pra ter certinho. Até que a gente descobriu uma, pessoal. Olha, ficou show de bola. É entrada por dentro da Kombi, pessoal. Quando tiver chovendo, não precisa sofrer, não precisa dar a volta, subir na escala. É tudo dentro da Kombi. Eu queria só fazer um adendo, porque quando a gente construiu essa teta, a gente já queria fazer uma barraca de teto. Mas, ó, financeiramente não é fácil, né? Não é fácil. É caro. A gente pesquisou muito, 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 muito de todos os tipos de teto que vocês imaginam. Todos os tipos a gente já tinha visto. Um que levantava só a frente, barraca da Tendaro, barraca da Blue Camp, teto pop-up, todos os tipos. E a gente gostou de todos eles. Sim. Só que a gente queria uma coisa específica pra nós, assim. A gente queria entrar por dentro da Kombi, ter duas camas. Ficar de pé dentro da Kombi. Uma coisa também que a gente fala, que a gente fica de pé dentro da Kombi. Então, a gente tinha que unir todas essas coisas. Ficar de pé dentro da Kombi, ter uma cama e ter um espaço legal pras meninas dormirem lá em cima. Não pegar chuva, a hora que você vai lá de fora. Então, ficou bem legal. É, a gente não precisa sair pra fora pra subir. Tem barraca que você precisa sair pra fora e subir. Olha o avião passando. Nossa, é muito delícia você acordar e conseguir ficar de pé dentro da Kombi. Você poder comer dentro da Kombi, tranquilo. Não ficar sempre agachando. E olha, o espaço... A gente agacha ainda. Não é, gente. Às vezes a gente agacha com o cérebro, então não entende. Porque a gente entra na Kombi, a gente entra também agachado. Não entende assim. Mas acontece. Mas não precisa mais. Ficou muito show de bola, pessoal. Gente, o Flavinho cortou lá o armarinho da pia. E praticamente quase que não vai dar pra usar nenhuma madeira a mais dela. E aí, amor, tá ficando bom o jeito que você quer? Tá ficando bom? Tá. Bota a pote no meio. Bota a pote é ficar no meio. Bota a pote é ficar no meio. Cheguei. Chegou. Olha o tamanho da passagem. Foi enorme. Gigante. Eu ia fazer a passagem, mas eu não achava que ia ficar tão grande assim. É, o Flavinho achou que ia ficar menor. Agora sim tá confortável. Agora sim tá ótimo. Entre uma reforma e outra da Kombi, a gente fez algumas viagens e percebeu as necessidades que precisava pra fazer as alterações. Começou um tempão d'água, choveu um monte e não encontramos. Então paramos pra fazer o almoço. E o Flavinho só reclama. Não reclama nada. Eu tô fazendo o almoço no aeroporto abandonado. No aeroporto abandonado. Aeroporto abandonado. Aqui ó. O que? Aeroporto abandonado, cai nas pedaços. Tudo cai nas pedaços. E tamo aqui fazendo uma comida. Pra comer e voltar. Fazer alguma coisa, né amor? Não sei, tenta. O que que você tá preparando pro almoço? Macarone. Macarão pronto. Só pra saber, quando eu fui fazendo macarrão, a gente vai comendo dentro da Kombi aqui. Ninguém deixou nem a cadeira pra tentar. O pessoal tá tão com fome. Esperou fazer o com o macarrão. Todo mundo vai comendo dentro da Kombi mesmo. E aí, o que vocês acharam o almoço? Muito bom. Fia. Tá bom. Tô com fome ainda. Ih. Você tá. Tem que fazer regime. Pra domingo não reclamar que ficou pesado. Agra. Fez a cozinha. Tá cabindo. Tá fechado. Show. O pessoal não sobrou. Pra vocês dessa vez. Aí onde eu comi. Na panela. Olha que sol maravilhoso que fez agora. Assim, então, entre uma viagem e outra, a gente foi ajustando e adaptando a Kombi às nossas necessidades e aos nossos sonhos. Cada viagem nos ensinou algo novo. E nos aproximava cada vez mais de um resultado final que a gente tanto desejava. Olha que água cristalelina. Tô vendo meu pé? Ó. Olha as meninas ali. Sensacional. Que cachoeira. Linda. Olha que queda. Cheio de pinheiro dentro dela. Temos umas ilhas de forma aqui dentro. É um lindo demais. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Nesse dia, o nosso passeio foi na cidade de Jaguariaíva, no Paraná. A gente foi conhecer a Cachoeira Lago Azul, que é muito linda. Na verdade, ela nem é azul, ela é verde, mas o nome é Lago Azul. E é muito top. Mas a gente pegou bastante congestionamento porque tava em reforma na estrada. E quando a gente chegou na Cachoeira, foi muito gostoso. A gente aproveitou bastante. E a gente dormiu na Kombi nesse dia. Aqui em de Aguariaíva tem bastante ponto turístico bem bacana, mas a gente não vai conseguir em todos, eu acredito. Mas vamos ver o que a gente consegue, então. Cheguei ao Parque Municipal do Lago Azul, onde vem a Cachoeira Lago Azul. Vamos ver se tem um... Lago Azul. Vamos ver se tem um Lago Azul? É o Lago Azul. Bora lá. Oi, gente, que graça de ponte. A ponte que cai. Que não cai, né? Não quero cair. Ela balança, amor. A ponte que cai. Muito legal. Parou. Vamos lá ver. Muito legal. Acima a ponte. Agora a gente vai ver as cachoeiras. Fazer uma trilha para chegar lá em cima no véu da noiva. Para ver se a gente consegue chegar ao véu da noiva. Falou que é muito bonita a cachoeira lá de cima. É bonito. E aí, Fábio, está sendo fácil? Não. Não? Mais ou menos? Fazendo trilha de chinar de delas. Está fácil demais? Nem pôs um cotorno. Pronto, vamos pegar uma botina. Olha, já achamos um par de botina. Aqui o Judas perdeu a botina. As pedras tem água, mas não está liso. Tem que ir para descer isso daqui. É, mas aqui já dá para ouvir o barulho. Ah, olha aí. Cheguemos. Tem muito barulho. Eu acho que está perdido. Pronto, já achamos um lugar para refrescar sem ninguém. Olhando nossos... Espera aí, Fábio. Deixa eu me afirmar. Estou bem aqui, eu estou deixando para ajudar, né? Tudo bem, Amanda? Mais ou menos? Meninas, cuidado. Pressão. Olha aqui. É duro para ver o fim. Nossa. Chegando. Nós estamos por aqui mesmo, porque o resto é com corda. Ah, é? O resto é com corda, nós estamos por aqui mesmo. Rapaz. Já sei o que é senhor, velho. Para cá. Vamos lá. Gente. Do céu. Deve ser um tesão de lá embaixo. Olha o que é isso. Não está. Nossa. Só com o rapel para descer lá embaixo. É. Nossa, que da hora, velho. Você quer que é o rapel da noiva? É, é para lá, né? E aí, como que o pessoal tira a foto dela? Eu acho que eles descem lá na pílida, lá. Tati, descendo. Bem no rapel. Acorda. Gente, rapelzinha, amor. Joga a pesa da bunda aí, velho. É, tá. Aqui é bem rapelzinho. Águinha em cima. Para nós conhecer a cachoeira do véu, da noiva. É. Pode vir. Vira a bunda. Você não passou... Você não passou... Deixa a corda solta, mano. Avisa o Diogo que ele está descendo aqui. Deixa solta a corda. Para trabalhar. Você não passou repelente. De novo. Vem, Fá. Consegue, Fá? Vem, Fá. É só jogar o peso na bunda, Fá. Vira, segura o tronco e depois segura a corda. A corda. Hã? Vai pegar a gargazinha, né? O buraco, tá? Se a gente... Segura a corda e joga o peso na bunda. Joga o peso na bunda, no pé. Espera, Fá. O pé é entre as cordas, Fá. A corda é entre os pés. Tem muita bituca. Bora, Fá. Você consegue. Eles não vão descer? Vai lá, Fá. O papai está aqui para dar um empurrãozinho. Agora falta a grávida. Isso, Fá. Está fazendo rapel. Que bonitinho. Sem luva nenhuma. Você é louco, hein? Sem luva. Você vai pegar lá embaixo, amor. Pode vingar. Pode vingar. Você consegue. Espetacular. Agora a gente desceu debaixo da fenda. Olha, ó. Bela noiva. E tem mais uma queda ali também. Mas ali não dá para chegar, não. As meninas tudo aqui. Terceiro de rapel. São muito corajosas. Olha, a gente está em volta de pedras. Está no grande quenio. Ah, se queria chegar até o quenio, cheguei, galera. Olha o quenio, ó. Está quieto, Fernando Danone? Vai, amor. Você quer subir? Não. Eu saio em baixo. Mas não faz. Vai, vai. Vai, vai. Eu segurar. Não, é pera. Vem. Não, solta. Segura eu, grande. Não, deixa eu descer. Desce. Deixa com as duas mãos segurar você. Não. Não deu. Não pode acreditar. Pulei tudo ali em cima da pedra. Olha aqui debaixo da pedra, amor. Amor. Dá uma olhada aí. Eu já vi. Debaixo da pedra. Eu não vou. Vem, amor. Debaixo da pedra. Não. O pessoal passa debaixo da pedra. Quem tem coragem. Oi. Vamos lá. Vê. Está embaixo. Caraca. É muito alto. suspenda linda sensacional é linda demais, sem palavras quem está sentado aí em cima? a Diogo com a sua esposa olha aqui pessoal, coisa linda linda demais sensacional é nóis pessoal, mais uma trilha subindo a gente subiu lá a fenda lá embaixo estamos subindo o rio é muito lindo aqui a água deve ser quentinha por causa das pedras se quiser subir mais pra cima ainda vai ficar mais seguro dá pra subir lá em cima deve ser o posto obrigada por acompanhar a nossa jornada e continue nos seguindo para mais atualizações e mais aventuras na estrada e até a próxima pessoal e até a próxima pessoal